Ema, 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 qual é o nome da clara do ovo? Se você disse GEMA, você caiu uma clássica pegadinha que tem tudo a ver com a forma com que você associa as ideias. O que eu vou te falar aqui hoje é um dos segredos das maiores empresas e agências publicitárias do mundo. O poder de utilizar associações faz com que conectemos ideias, emoções e memórias o tempo todo. Você sabia que quase tudo o que registramos na nossa mente é devido a associações e sempre conectamos coisas novas com memórias que nós já temos do nosso passado? Então se eu trago para você um som que te remete a uma ideia você acaba sendo influenciado a pensar naquela ideia. Sabe quando toca aquela música nostálgica de um primeiro romance? Ou por exemplo a música do Ayrton Senna que te lembra na hora e te traz aquelas emoções? Nesse momento você assume um determinado estado mental e nesse estado mental você pode estar mais propenso a tomar algumas decisões do que outras. Por exemplo, você saber que o melhor horário para fazer uma negociação é logo depois do almoço? Quando nós estamos satisfeitos nós temos maior propensão de concordar com outra pessoa ou de querer comprar ou aderir a alguma nova ideia. Isso tudo acontece por causa das associações que nós criamos na nossa mente. Eu quero te falar que existem padrões de linguagem que induzem essas associações. Se você diz frases como por exemplo à medida que eu vou te contando sobre isso você vai entendendo e vai compreendendo cada vez mais sobre as minhas ideias usando um termo de linguagem como esse eu consigo conectar para você duas ideias diferentes. Assim como você pode se lembrar de grandes empresas que utilizam essa mesma estratégia para conectar um símbolo, um ícone de grande desejo com o próprio produto. Se lembra das propagandas de cigarro ou de cerveja que sempre se conectam com símbolos sexuais? Eu recomendo a você começar a utilizar esses padrões de associação em sua comunicação porque assim você vai se tornar muito mais persuasivo.